notícia importantíssima para todos os beneficiários de benefícios por incapacidade, principalmente o do Loas, é aquele famoso BPC, aquele benefício que não tem 13º. O INSS começou um pente fino novo e muitos servidores vão ser até, pelo que tudo indica, eles vão estar fazendo uma varredura em centenas, para não dizer milhares, ou até milhões de benefícios que a população brasileira recebe. Isso eu digo por quê? Porque agora pode ser que você receba uma notificação do INSS dizendo que o recebimento do seu benefício foi indevido e você vai ter que devolver um dinheiro para o INSS. Fique despreocupado, leve para um advogado sua confiança, mostre o documento, apresente a realidade fática e a chance de você ter que devolver qualquer real para o INSS, claro que não tem como eu ser leviano e dizer que é zero, mas é muito baixa, desde que você se defenda propriamente, desde que você se documente e se prepare. Então, não se assuste se você receber uma notificação do INSS informando que o seu benefício será suspenso e terá que devolver valores. Veja, recolha toda a sua documentação e se você receber essa notificação, procure um profissional também. Qualquer dúvida, não deixe de ligar a rádio e estar sempre se mantendo informando.